Ah, eu só tô vendo aqui no retorno, tá, de Genza? Agora temos um retorno! Olha só! Eu tô mostrando a câmera que tá me mostrando. Fala, galera! Aqui é o Jonathan, e hoje eu vim trazer esse lançamento aqui da Moiu, que é o 3x3 YS3M, versão nova aqui, ó, com balcói, com 20 imãs. Tem um 20 aqui, ó, não sei se dá pra perceber, ó, 20, tá vendo? Esse cubo macho aqui eu recebi em anticipado da Moiu, então obrigado, Moiu, pelo envio. E vamos testar aqui, né, o YS3M já é uma linha bem famosa da Moiu, e esse modelo com 20 imãs no core, cara, ele faz muita, muita diferença. Isso que a gente já testou outros modelos também com 20 imãs no core, como o Super Raylong, que eu também já fiz vídeo aqui pro canal. Então, vamos abrir aqui a caixa, na verdade a caixa tá quase se abrindo sozinha já aqui, ó, querendo sair e vamos ver o nosso cubo mágico. E aí, padrãozão lá que vem em Já da Moiu, né, um cartãozinho aqui de apresentação, temos aqui alguns acessórios, um tutorial gigante, nem vou abrir isso aqui, porque a gente não precisa disso, e temos aqui chave de regulagem, tá bom? Também a mesma coisa que já vinha nos outros modelos YS3M, mas o foco mesmo aqui é o cubo. E eu tenho quase certeza que eu já gravei vídeo do YS3M aqui pro canal. Se eu não gravei, me desculpa, mas se eu gravei, vai estar aqui também na descrição. E vamos ao nosso cubo mágico. Olha só, ele também vem na embalagem bem padrão ali da Moiu já, e finalmente o cubo mágico em mãos. Esse logo aqui do YS3M, ele é muito legal, tá? Então vamos aos primeiros giros. Cara, é muito bom. Nossa, é bizarro como 20 imãs no core consegue fazer uma diferença incrível, assim. O YS3M não é dos meus cubos preferidos, tá? Tem muita, muita gente que gosta deles. Eu acho eles um cubo bom, mas eu acho, assim, eu gosto deles, mas não é o cubo que geralmente eu escolho. Eu não sei exatamente porquê. Tem alguns cubos que eu gosto até mais do que eles. Mas esse YS3M com 20 imãs no core, cara, ele é muito leve. É meio bizarro, assim, o cubo parece que gira sozinho. E olha que ele veio do jeito que tá de fábrica, tá? Ele não tá nem lubrificado, nem nada. Parece que ele tá um pouco solto, mas eu não sei nem se essa é a regulagem padrão dele. É, ele veio com a regulagem solta aqui. Pra quem não viu, é a regulagem padrão já dos cubos da Moiu, né? E a gente pode usar aqui essa chavinha aqui pra poder regular ele, né? Tanto aqui a tensão da mola, como aqui o parafuso. E ele é magnético, magleve e, obviamente, o core magnético, né? Mas, assim, você girando, o cubo, ele é muito, muito leve. Ele é mais pesadinho, né? Porque ele tem muito ímã e tudo mais. Ele é muito macio, muito leve de girar. Vamos desmontar aqui, então, as peças pra gente ver umas coisas. E, ó. Vamos aqui tirar. E, olha só. Nossa, na hora que eu tiro, você já consegue ver aqui, ó. Bem aqui dentro, tá vendo? Bem aqui dentro. É um pedido do quê? Um pedido de like. Então, galera, se você tá gostando desse vídeo, já deixa um like aqui pra poder apoiar o canal e a gente trazer muito mais conteúdo de cubo macho. E a gente lança vídeo de cubo macho praticamente todos os dias aqui no canal. Vou tirando aqui as peças pra gente poder ver o mecanismo dele. E eu vou aproveitar e explicar também como é que funciona esse sistema de 20 ímãs do core, né? Por que que ele é tão incrível? Antes, ó. O mecanismo dele, ele tem essa esfera aqui, né? Que é o nosso ball core. Tem vários ímãs aqui dentro. E nós temos ímãs no canto e ímãs também nas peças de meio. E aí, basicamente, o que funciona? Nós temos ímãs aqui, ó, também nos cantos, que já era o tradicional dos cortes magnéticos. Só que agora, além desse ímã aqui, ó, no canto, nós também temos ímã aqui na parte do meio, né? Que é onde o canto fica aqui. Não sei se dá pra perceber, mas, ó, tem esse ímã aqui, que ele tá mais aparente. E tem um ímã aqui do lado dele, que ele é do meio. Vou colocar uma setinha aqui na tela pra vocês verem. Aí, depois, de novo, aqui no canto, tem o ímã do canto de novo. Aí, basicamente, como é que funciona? Quando o canto tá junto com o canto, ele conecta com a peça. Então, ele vai puxar a peça. Quando o canto, ele encosta na parte que é do meio, ao invés dele puxar, ele vai repelir. Quando o canto tá na parte do meio, ele empurra a peça. Então, como a gente tá girando a peça, ele empurra ela pra completar o movimento. E a mesma coisa funciona com o meio. Quando o meio tá no seu lugar, o ímã tá aqui segurando a peça. Só que quando ele encontra aqui, ó, a posição do canto, ele tá repelindo ela. E isso faz também, ajuda a peça a girar. E aí, isso faz com que, quando a gente tá girando o nosso cubo mágico, ele seja muito mais fácil de controlar. Olha só, eu tô até colocando aqui, ó, o ímã arrumando aqui, colocando as peças. Ó, o canto não quer ficar na parte do meio, tá vendo? Ele vai sempre sendo empurrado pro canto. E aí, ó, quando a gente quer girar a nossa camada, olha só. Eu começo a fazer o giro e ela termina o giro sozinha, tá? O cubo aqui não tá muito bem lubrificado, mas, ó, quando nós começamos a fazer o giro, ele termina o giro sozinho. Isso aqui, cara, parece que você não tá nem girando o cubo direito, porque ele gira quase que sozinho. É muito legal esse aqui. Esse aqui nem é o primeiro cubo que tem 20 ímãs no core. A gente tem outras opções que a Moew já lançou também, que tem essa quantidade de ímãs. Só que o YS3M, ele é um queridinho de muita gente, que muita gente gosta dele. E eu acho legal que a Moew possa trazer aqui essa opção em mais modelos, né? Então, aí, talvez agora, ao invés da gente ter, talvez, 3 modelos de cubos sendo lançados, eu sabia que tinha 4 agora. Uma versão magnética, uma versão maglev, uma core magnética e outra, talvez, com core, com 20 ímãs. Mas é muita coisa. Não sei, na verdade, esse aqui é uma versão, já é a quarta versão do modelo YS3M, né? Vamos ver aí agora nos próximos modelos. E esse vídeo aqui, ele foi gravado quando a Moew lançou esse modelo. Então, eles mandaram pra gente de forma antecipada, pra gente poder gravar aqui pra vocês. Mas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link pra você poder fazer a compra dele. Ele, muito provavelmente, vai estar em pré-venda ainda, se você estiver vendo aqui no lançamento desse vídeo. Mas, você já vai poder garantir o seu modelo antes de todo mundo. E, então, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. E lembre-se sempre, de sempre ser gentis com as pessoas. Um grande abraço a todos, valeu, falou e tchau!